Esse é o Ancapsul e nós vamos falar agora do Flávio Dino, que vai assumir como senador agora, né? Vocês sabem, ele foi eleito senador em 2022, não assumiu porque se tornou ministro do Lula e agora vai se tornar ministro do STF, mas nesse meio tempo ele saiu do Ministério da Justiça agora e vai assumir a sua cadeira no Senado durante um período aí, dia 22 de fevereiro é a posse dele no STF. Ele quer propor cinco projetos de lei, vamos dar uma olhada no que esse cara está querendo propor, hein? Essa notícia foi sugerida por vizinho trocador de piso do Peter, Elisabeth e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o Flávio Dino vai fazer um passeio pelos três poderes, né? Ele estava no Executivo como ministro, vai assumir agora, ele deixou já o Executivo, né? Saiu do Ministério da Justiça ontem, vai assumir agora a cadeira dele no Senado, então vai passar pelo Legislativo e depois vai ir para o STF. O que ele quer fazer no Legislativo? Ele quer propor cinco projetos de lei. É lógico, ele vai votar conforme o Lula nos projetos de interesse do Lula, não tem nenhuma dúvida se tiver alguma votação nesses dias, mas a verdade é que o substituto dele também votaria com o Lula. E ele tem pouco tempo, porque nesse meio tempo, entre a saída dele agora e a posse no STF, tem o Carnaval, né? O Carnaval, vocês sabem, o Congresso não funciona. O que ele quer só é propor esses cinco PLs, né? Cinco projetos de lei, para, tipo, ficar com o nome dele lá. Ele propôs esses projetos de lei, né? E o que a gente sabe desses projetos de lei que ele quer propor? Por enquanto, muito pouco. A gente sabe que um deles é proibir manifestações na frente de quartéis, né? Esse negócio de manifestação na frente de quartel, de fato, não é uma coisa nova no Brasil. Já houve em várias ocasiões da história brasileira, o pessoal protestando em frente a quartel pedindo golpe. Infelizmente, já aconteceu isso. E é uma coisa meio ruim mesmo, eu já falei para vocês, exército tem que proteger as fronteiras do país, tem que proteger a gente de invasão externa. Quem tem que resolver a política brasileira é a gente mesmo, porque o negócio é de ficar pedindo ajuda para o exército, né? Parece criança pedindo ajuda do pai, pô. O negócio é esse? O exército tem a função dele lá de fazer a segurança externa do Brasil. Política não deve se meter o exército, né? Então, quem tem que cuidar de política é a gente mesmo, a população brasileira. Então, no final das contas, esse é o primeiro projeto dele, é proibir manifestações em frente a quartéis. Eu só acho que é um projeto meio inútil, né? Ele só quer marcar ponto, como ele sendo o cara que lutou contra os bolsonaristas, que ficaram na frente do quartel pedindo golpe, não sei o que lá e coisa e tal. No final das contas, não fez muita diferença isso tudo, né? E também isso não deixa de ser, de certa forma, uma limitação ao direito ou protesto, né? Porque para para pensar. Tem um monte de quartel em um monte de lugar no Brasil. Para usarem mal essa lei, para evitar manifestações de qualquer tipo, pouco custa, né? O que é na frente do quartel? Quantos metros, né? Porque no final das contas, se você abusar dessa lei aí, você pode acabar proibindo manifestações em áreas muito grandes em vários lugares do Brasil. Então, acho um projeto besta. Não sei se vai passar ou se não vai passar. Não é uma coisa que me interesse muito isso, né? O problema são os outros dois projetos que ele falou, né? Ele falou que fariam cinco, mas contou só três, né? O outro processo, o outro projeto que ele está prevendo é o de um fundo de reconhecimento ao mérito de policiais que praticam atos especiais. Então, policiais que salvam vidas e coisa e tal ganhariam um prêmio em dinheiro nisso daí. De novo, parece uma coisa bacana, mas no final das contas, a tendência disso ser usado politicamente é muito grande. De premiar policiais que, por exemplo, combateram manifestações da direita, mas não premiar o cara que combateu a manifestação da esquerda, né? Esse tipo de coisa acaba sendo subjetivo, acaba ficando à margem da decisão ali do chefe hierarque. Ok, eu concordo. Salvou vítimas de grandes enchentes, salvou vítimas de grandes desastres naturais. Beleza, acho que merece uma medalha e coisa e tal. Mas como é que vai ser esse processo, né? Como é que vai ser essa definição, né? O outro, ele falou que é sobre prisão preventiva em audiência de custódia. Então, não deu muito a entender o que é exatamente. É pra permitir a prisão preventiva em audiência de custódia, pra proibir a prisão preventiva em audiência de custódia, né? A audiência de custódia é quando a pessoa já vai ser presa, né? Então, o que seria isso, né? Mudança de prisão? Não tá muito claro aqui. Vamos ter que aguardar pra ver o texto dessas leis, o que o Flávio Dino tá realmente querendo colocar aqui, né? Eu acho que é só besteira, tá querendo fazer política. É o que eu falo, é o grande problema dessa história, né? O Flávio Dino passou pelos três poderes só fazendo política. E como é que ele vai chegar no STF? No STF não é pra fazer política. O STF é pra julgar os casos conforme a legislação, pra julgar a questão da constitucionalidade dos casos, né? Será que ele vai ter capacidade de deixar o político do lado de fora? Se nem agora ele tá assumindo só pra fazer política? Só pra criar leis com o nome dele? Pra dizer que ele que criou aquela lei, né? Porque a verdade é essa, né? Ele não vai ver a aprovação dessas leis. Ele vai propor as leis e isso vai ficar rodando no Senado. Se aprovarem essas leis, vão aprovar lá na frente e no final das contas... Enfim, vamos ver o que vai sair disso daí, né? Mais um capricho do cara. Impressionante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.